Um capotamento aconteceu no Lago Norte durante a noite do último sábado. A pessoa que estaria conduzindo um Celta perdeu o controle do veículo, por quê? Porque quando ele passava ali pela Carlos Straz, aí você tem aquela sequência de rotatórias que tem ali, e infelizmente o pneu do carro estourou e o controle do carro foi-se embora, né? Acabou indo para um barranque, por consequência, para o Rio. Os homens do Corpo de Bombeiros estiveram lá, resgataram a vítima com suspeita, inclusive, de fratura no braço, e somente durante o dia é que houve a possibilidade de fazer a remoção do veículo do local onde ele ficou. Os danos materiais foram danos materiais de grande monto, e eu vou falar uma coisa para você. A pessoa escavou do veículo, amigo, por um milagre. Um resgate dramático. A motorista de um veículo Celta, o pneu do carro estourou, e ela foi parar num barranco. O carro quase caiu ali no Lago Norte, na rodovia Carlos Straz. Aí vai o caminhão autobomba-tanque-resgate, né, Wilson? Vai médico, vai aí a ambulância do SEAT. Um resgate complicado, né? Exatamente, um resgate aí que demandou, né, uma força-tarefa ali de conjuntas forças, né, para atendimento a essa vítima, haja vista aí que a situação, né, necessitava de tal ajuda. Segundo informações ali, essa condutora descia, né, a Carlos Straz, quando perdeu o controle do veículo ali. A princípio aí, segundo ela, acabou estourando o pneu. Ela não conseguiu conter ali o veículo na via, acabou caindo num barranco que dá acesso ali dentro do Lago Norte. Na chegada da nossa equipe aí, né, foi verificado que ela ainda se encontrava dentro do automóvel, né, com as quatro rodas aí enviadas para cima, o carro estava tombado, né, então foi necessário aí algum empenho um pouco mais detalhado em relação de resgate veicular para poder conseguir retirar essa vítima do interior do automóvel e transportá-la aí para o meio intrahospitalar para que ela tivesse um atendimento adequado. E ali, é, junta-se muitos curiosos, né, até dificultando o trabalho de vocês, é complicado, né? Exatamente, né, a gente às vezes pede aí que esse ímpeto de curiosidade possa ser um pouco contido à população, mas infelizmente isso é algo difícil de controlar, né, é uma cena que realmente foi bem impressionante, né, causa espanto às pessoas que passam pelo local, então a curiosidade de verificar ali é muito grande, né, e de uma certa forma às vezes acaba atrapalhando um pouco o nosso trabalho. Mas nossa equipe, ele conseguiu, né, depois de algum tempo ali, conseguiu retirar, né, essa vítima do automóvel, a mesma, ele estava consciente e orientada, apresentou ali uma lesão, né, uma fratura fechada ali no seu braço esquerdo, né, e foi encaminhada aí para o ambiente intrahospitalar, né, para os hospitais da cidade para que ela possa dar seguimento ao tratamento dela. Obrigado. Obrigado.